E na primeira fila da Glória, é o inverno de 2013, Paola de Orleans e Bragança dá um look na Paola, no vestidinho todo de princesa. Sai blusa, mas tá parecendo um vestidinho. Não, é um vestidinho, é o vestido da Glória da última coleção. É muito fofo, essas estampas, ela me falou que significa alguma coisa, 0101, essa roupa abençoada, alguma história cabalística que ela adora, cabalas e que tem algum significado. Paola, a gente tá aqui vivendo o inverno, apesar desse calor, muito preto e branco na Passarela da Glória. Teu inverno é assim ou tu gosta de pitadas de furo? Olha, eu gosto de roupas brancas pro inverno. Eu acho que, eu gosto muito de preto e mais que preto, o azul marinho que eu acho que dá uma densidade um pouco mais, não sei, é diferente do preto, eu acho que ele dá um glowzinho a mais assim. E o branco, ele combina bem com o inverno. O off-white, aquele tom um pouco mais, mais fechadinho. Algo especial do trabalho da Glória que tu gostas? Olha, eu gosto dela que ela é muito delicada, né, no corte, mas ao mesmo tempo você se sente muito princesa. Eu acho que é isso, tem uns babados, você tem umas aplicações nos pontos certos. E a modelagem realmente é muito bonita. Eu gosto muito desse abogado. A gente precisa se sentir com roupa princesa, porque ela já é uma princesa. Look da Paola!